Rafa, Rafa, ganhei essa varinha de pescar da avó Maria, vamos pescar comigo? Da hora, mas a gente nem sabe pescar. Ah, mas vamos num riozinho, aí a gente tenta pelo menos. Beleza então, vamos! Nossa, Drongo, que cidade bacana! Cidade banana? Chama os Minions! Drongo, você trouxe os Minions pra cá. Vai tirar toda a tranquilidade da cidade. Tira nada! Sanduíche, Mongo e Drongo, vocês por aqui? Tio quê? Que da hora! Olha, Mongo, o barriga e o garrafa da nossa turma! Não, Drongo, é Barril e Rafa da nossa turma! É, isso aí, a gente tava indo pescar. Mas e vocês, o que tão fazendo por aqui? Eu quis conhecer a cidade de vocês e aproveitar o ar puro e a tranquilidade do interior. Ah, sim! O meu pai diz que o ar daqui ajuda até na saúde das pessoas. Nossa! Sim, é verdade! A avó gorda mesmo, quando chegou aqui, não andava, não falava e dependia dos outros pra tudo. E olha como ela está hoje aí! Oi, meninos! Nossa, e desde quando ela chegou aqui? Faz tempo? Desde quando ela nasceu! É, mas aqui no nosso bairro tem algumas coisas que tiram o nosso sossego sim. É, tem a Dona Inorica Bruxa, o Dr. Cuculouco com as suas invenções malucas. Sim, e o Cabeção também. Ele tá zoando, o Cabeção é nosso amigo. Agora o Destroy, que tá aí atrás desse portão, esse sim tira a paz do bairro. É o cachorrão mais bravo da vizinhança. Ainda bem que o portão tá fechado e ele tá aí preso e... Onde? Aqui? Morre! Ai, meu sanduíche! Corre, Dr. Cuculouco! Rápido, vem pra cá! Ainda bem que ele passou direto! Sim, ele é bem burrinho! Não, é que o açougue da esquina tá aberto e ele foi lá pra ganhar um ossinho do açougueiro. O açougueiro sempre dá um osso pra ele voer. Só tem uma coisa que ele gosta mais do que osso. É de linguiça e ele sente o cheiro de longe e... Hum, você fica falando sanduíche? Aí me deu uma vontade de comer sanduíche de pão com linguiça. Corre! Drombo, jogue essas linguiças pra ele. Assim ele para de correr atrás da gente. Tá bom! Tchau, minhas linguiçinhas! Ufa! Ele parou pra comer as linguiças e esqueceu da gente. Nossa! Esse destrói é terrível mesmo, hein? Não falei que ele é um dos que tirou o sossego e a tranquilidade do nosso bairro? E como tira? Mas não se preocupe, Mongo! Agora que ele pegou as linguiças, só vai vir atrás da gente se a gente chamar. E como chama ele? Ora, como? Falando o nome dele e assoviando. Desse jeito? Destrói! Destrói! Isso, assim mesmo. Ele vem vindo aí! Como? Corre! Jaca Torta! Ficamos encurralados nesse beco sem saída! De o quê? Ai, meu sanduíche! Aduíde! Sabe, acho que nadar no rio é melhor do que pescar. Sim, e pescar não ia ter mais jeito mesmo. Você ficou sem sua varinha? Ah, mas valeu a pena. Quem diria que com o Destrói alcançando a gente, a tranquilidade iria reinar aqui? Hehehe, nossa sorte foi que a varinha se enroscou na coleira do Destrói. E foi sorte em dobro o Drongo ter se enrolado todo na linha. Pois é. Ah, que paz! Aduíde! Que o quê? Ai, meu sanduíche! Que o quê? Ai, meu sanduíche!